Nos episódios anteriores de Cabrito Montes Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Tengo aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montes Dessa vez humano de novo, não O tio não esqueceu de vocês do Youtube Ah tio, por que você está fazendo de Twitch? Não, não A gente sim está dando uma prioridade para Twitch Porque as lives estão a todo vapor Mas a gente não deixa de fazer conteúdos para o pessoal do Youtube A gente vai fazer aqui aquela alteração do deck que a gente sempre faz E dessa vez eu vou pegar um referencial Que é justamente o deck que ficou em sexto lugar no Pro Tour Com algumas alterações em relação ao deck que a gente estava fazendo Nas outras partidas de humanos Quais foram as alterações? É, aqui tem uma alteração minha Porque o tio, por restrições orçamentárias, não tem 4 Horizon Cannabis Só tem apenas duas Então eu coloquei uma Mana Confluence no lugar de duas Mas o deck do campeão tem 4 Horizon Cannabis Pode ser que prejudique um pouquinho Por causa de Drauz Mas eu não acredito que vai dar muitos problemas não Ele suprimiu todas as Fets e Shocklands do deck Um detrimento a Seacrum Coast Por que? Porque teve a mais nova adição no deck Que é Phantasmal Image Ele tirou os prefeitos para colocar Phantasmal Image E o que isso tem como consequência? Phantasmal Image Pode copiar Munt's Rider para mais Clock Pode voltar bichos com Reflector Mage se estiver na mesa Ele pode colocar mais Pump com Lute Nunt Ele pode descartar cartas a mais com Cardsale e Fearbutter Ele pode dar mais Lock com Madeline Mage Ele pode até virar um Dork se você precisar Então Phantasmal Image foi uma adição muito, muito, muito poderosa neste deck Vamos olhar o sideboard Katak não é humano, mas é muito importante Contra decks que usam artefatos A Oriok Champion Eu não gostava muito, ainda não curto muito a Oriok Champion Mas se o cara ficou em sexto no Pro Tour Ele deve saber mais do que eu Neon Crusader contra Matches BG Contra DS E por aí vai O Necromancer que já estava O Desmembrer que já estava Kambal Kambal É contra Storm principalmente Sim Collector para aumentar os seus Descartes Statcaster que já estava Renegades que já estava E uma Graf Digger's Cage Então é este o deck Que nós vamos jogar daqui para frente Sem mais alterações Então daqui a pouco a gente volta com um Gameplay Voltamos então com o jogo aqui Nós estamos jogando contra um padrinho nosso O Nicolas É A gente começou com uma mão muito bacana Curvadinha Turno 1 aqui Turno 2 aqui Turno 3 aqui Se a gente não levar muita porrada ou descarte A gente consegue aí Uma Bela de uma Match Então vamos ver A gente vai equipar Vamos ver o que o Nicolas tem para a gente Vai clip Inquisition Será que é a Jund? O Nicolas tem o Jund É a Match bem ruim para Para o Manos Tirou o Champion of the Parish A gente tem dois Não é tanto problema assim Vamos lá O Cleo tem o Torre O Manos E o outro campeão que sobrou Se a gente levar um Ryan Bush Ah é É Jund É Jund Eu estou pregindo um Fatal Push Na nossa cabeça Não seria nada simpático Já vamos entrar aqui com a Com o Leonard É tentar dar uma engordada no menino Próximo turno em teoria Ele já não morreria para a rádio Morre para a poxa ainda Mas enfim Enfim A gente tenta Engraçado que é assim As pessoas enchem a gente de esperança Tipo assim Olha Eu vou dar dano 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 Poxa É uma grande sacanagem fazer isso Tá É uma grande sacanagem As pessoas ficam tristes com isso Ok Não se faz isso Eu acho que eu vou dar dano Eu acho que vai o Manx Rider Dessa vez Manx Rider Sim, Manx Rider Fantasma Nossó Fantasma Vamos dar dano Vou dar dano Por que eu vou portar ali? Porque eu acho que a match já está meio complicada para a gente Então vamos tentar pelo menos dar uma broxada nos removals dele Fazer gastar mais mana, né? O fantasma dele não viu ainda Pelo menos em teoria Não, ele não viu Adeus Outro push Outro push Parece que sim Não Bem, aí a gente... Beleza Está ali, faz custar duas semanas, não tem como Pelo menos dois daninhos a gente vai dar aí Próximo futuro A gente vai baixar esse fantasma ruim, gente Para copiar os aliás e Levenant E a gente vai explorar Horizon Canopy Para comprar uma carta a mais Vamos ver Estourou mais uma fetch aí Eu gosto de pimpado, cara, com um aspecto todo de... Oh, que bonita Expedition As pessoas pimposas Razorete Ela ainda não pode atacar e não pode bloquear Então a gente tem que aproveitar agora essa janela aí Que depois vai começar a doer Ok Então vamos lá A gente vai copiar a Levenant O cap da mana azul aqui A mana qualquer Ou a gente pode copiar a própria Razorete Que eu acho uma ideia muito melhor Inclusive Porque a gente tem uma carta só na mão Uma Razorete É isso aí, mano O bagulho é nervoso Vamos lá A gente, você poderia ter feito... Poderia ter feito... Poderia ter feito... Poderia... Poderia... Pode pôr marcador de misplay Poderia... Mas eu quero comprar carta Se der um descarte Eu vou pôr já É, foi um de dano que eu perdi de dar aí, né? É, eu perdi de dar um de dano a mais Mas não sei se vai fazer a diferença De qualquer forma Nossa Razorete Emprestada aí Está ativa Ela pode morrer Se ela for alvo De qualquer coisa Mas ela já deu 5 de dano Bem doido, né? Duas cartas na mão Ele pode fazer 20 em Rabin A gente está com confortáveis 20 de vida Mas... A gente não tem mais nada para fazer Vem aqui Comprar uma Horizon Canop aí Vamos ver o que o Nicolas Vai fazer Engraçado Aquele jornal A gente está no nosso Potsap dos padrinhos Aí ele Não, tio Minha apelida é jornal Jornal? Como assim? Olha só Não quis não Não quis não É... Lógico que isso vai virar comida Pra Razorete Não Se a gente tivesse mana Pra isso Até o clima A gente não tem mana Pra isso Então Vamos comprar, né? Gastando essa mana aqui Mancider 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 É, dervai É tudo que eu pedi a Deus Meu Deus do céu Eu pedi a qualquer um ano Dervai Ele vai ter que blocar Ele vai ter que blocar A Razorete O problema é que ele tem a Ravinha Ele tem a Ravinha Não está fácil pra gente não Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil O que fazer? Atacar com tudo? Se a gente atacar com tudo E defender duas criaturas E defender Olha Defende uma aqui Com a Ravinha Ok Que ele vai perder A Ravinha 3-3 E Perder Aqui Olha só Como é que fez diferença Aquele um de daninho, né? É Porcaria Eu vou passar Eu estou com superioridade Mas eu não tenho porque Ter pressa agora Nesse exato momento Posso esperar Um pouquinho Uma garrafria Aqui Com a diferença Que ele pode me dar dano E eu não Ele pode usar A Brute Tá tensa a partida Tensa A partida é muito tensa Eu tenho uma na vermelha? Não, não tenho uma na vermelha Se não Eu podia fazer comidinhas Ah, entendi Você podia ter baixado Essa cerca no coast Podia também Bob Olha, esse Bob Pode me ajudar No plano de pata Ele Eu quero agora Mantis Raider Sonho da minha vida Sonho de consumir Mantis Raider Vamos rezar Mantis Raider Outra Thalia Agora ele não ativa A ravina Ok Então a gente pode atacar Com a rasorete Que necessariamente Vai ter que bloquear Com O Bob Ou qualquer outra coisa Eu vou baixar Se é a chrome coast Que eu não baixei Naquela hora Eu vou baixar O value Que eu não baixei Naquela hora Não é com você É com você Olha, eu posso Atacar com a Thalia E com a rasorete Porque Não, não posso Ele bloqueia A rasorete Com o Bob Bem, vamos fazer o seguinte Vamos ver se o Bob Faz alguma festa aí Bob, não pega lentes Por favor Não pega lentes Vai lá Vai lá, Bob Manda ver, Bob Manda ver Aquele Drop 4, hein Eu não sei o que foi Que ele pegou Minha tela está em cima Ela não deveria estar em cima A gente vai saber já já Mete difícil Mete difícil Mete difícil Terminente Na rasorete Danou-se, né? Danou-se Danou-se Ai meu Deus do céu Goi É, agora a única coisa Que nos salva Mesmo É o Mantis Rider É o Mantis Rider Ele vai bater com o Bob Com a rasorete Eu vou defender a rasorete Porque eu tenho outra Atalia Sem maiores problemas Mantis Rider Mantis Rider Mantis Rider Mantis Rider Lamba o Grilão, por favor, apareça! Não é no IMAGE, ok, não é bom, mas é bigato, então vamos lá, tá ali, outra, eu vou usar para Bolt, ele usou um Push e não usou Bolts ainda, então vou dar Bolt, normalmente o Jund tem 4V, mas nossa situação está bem chata, a gente precisa de um topdeck urgente, ou esse Bob faz o trabalho dele, se bem que podia comprar uma Liliana agora, vamos lá, Liliana, Liliana linda, Liliana linda, Liliana bonita, vamos lá, Liliana, não, comprou Land, ah, droga, ó Deus, desespero, socorro, socorro, olha, pode ativar a range em Avine agora, me dá um dano enorme, eu basicamente dependo do topdeck, olha, ele comprou a Liliana, olha que maldição, olha só que maldição, podia ser ao contrário a ordem, né, ele comprou a, o Bob deu a Lend, ele comprou a Liliana, podia ter sido ao contrário, né, mas não foi, que pena, Liliana vai dar mais um antes dele baixar a Lend? Pode baixar a Lenders, Sacrifice a Creature, ok, é, é o Dork, né, sempre Dork, olha só, você não vai poder atacar com tudo, eu, se fosse ele, eu atacaria com a Razorete e com o Goib, deixaria o Bob, não, ele quer, ele quer perder o Bob, ele atacou só com o Bob, ok, o Bob eu tomo, esse Bob vai te matar ainda, a carta que está na mão dele, como não perdeu o vídeo, é um terreno, sim, Malimade, então vamos fazer o seguinte, sim, fatal push agora, né, fatal push, bem, as duas, os dois removals mais relevantes, eu já consegui dar uma travada, mas nossa vida ainda está ruim, apesar de a gente estar com 16 de vida, ele tem um campo muito maior do que o nosso, justamente porque ele tem Razorete, vamos lá, vai lá, Bob, de novo, já pegou outra Lend, mano, não, o Deus, o Bob treinado, cada um vai ter que descartar uma Lend, ele não tem problemas com isso, a nossa situação vai começar a preocupar, Porque ele vai bater no mínimo 9 Mas no mínimo 9 Eu provavelmente vou sacrificar a Thalia aí Cada jogador descarta uma carta Vai descartar uma Lend Ok A criatura que a gente não vai defender É justamente o Bob A gente quer que esse Bob morra Só que aí é o seguinte Eu perder a Thalia agora Nesse turno não é bom Ele tá com A probabilidade dele ter push é menor do que a de Bolt Você é o push Então você que vai defender aqui Eu não vou levar todo esse dano não Foi devagarzinho Agora ele não pode dar push Então se a gente comprar o Mantis Hider A gente ganhou Se eu quero vai Eu não Numble Hierarch É mais um Champ Block A gente tá Mas tá complicado Porque a Liliana vai mandar matar mais uma criatura No próximo turno É só o Mantis Hider Que dá uma salvada na gente Vamos ter savez Temos que o mindset Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Vai lá Bob Mais uma chance Aê Grande Bob Grande Bob Vamos pro sideboard Precisa do Bob Matar a gente Vamos lá Sideboard né gente Mirabruzender entra Desmembre entra Aureok Champion entra Kambau não Sim, Collector não Necrumancer entra Se morrem bichos, né Vamos lá Ele não tem tantos spells assim Pra compensar o Freebooter Ok Será que compensa assim Deixar Vai tirar Liliana Eu acho que a Thalia Não é muito compensadora Nessa match, falar a verdade Eu não sou o cara tão bom assim Mas eu não vejo ela com muitas vantagens De tirar, você tirar ela Sim, Collector não Vincente ou Sorcery Kambau não Tem que dar uma diminuída Na quantidade de outras coisas Aqui Dano direto Dano direto é legal Se a gente tiver um humano vivo, né Mas se com poucos humanos vivos Então vou tirar um mal contente aqui E vai sair Fantasma Wimped Isso aí Game 2 contra Junt Você já tem ótimos motivos Para ser padrinho do Cabrito Montez Precisa de mais um? Vamos lá Tio, vai dar mais um pra você Dia 19 nós vamos sortear Esse super play match Da nossa loja patrocinadora A Mulligan Geek Store Não é suficiente? Que tal mais um play match Da Mulligan Geek Store? Tá lá Olha só que bonito Ai tio, ainda não é suficiente Então Toma Aí From the Vault Transform Pra você que quer aquele Delver Pimpado Aquele Jayce Criança Tudo aqui Como faz participar do solteio? Muito simples Você tem até o dia 19 de fevereiro Para se tornar padrinho do Cabrito Montez E concorrer a todos Esses presentes maravilhosos O endereço está aqui Aqui E é só chegar lá Valeu Game 2 contra a gente Necromancer é legal A gente tomar removo Pelo menos a gente não fica 100% removiado Ele provavelmente subiu muito mass destruction Nós vamos esquipar A gente vai tomar Não A gente não tomou descarte Tornou um Isso é um milagre Isso é um milagre É A gente vai fazendo planinho Planinho normal Vamos fazer nosso planinho normal Ok Visite na Kozilek Ele provavelmente vai te dar Madly Mange Para os removos deles passarem direto Girou o Necromancer Ele quer garantir que a gente não vai fazer O louco Necromancer aí Vai 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 dar uma zoada Mas a gente tem que pôr ele Só que assim Por outro lado A gente pode tomar um 2 para 1 Maravilhoso aí agora Se ele tiver colocando os comandes É Decisão difícil Decisão difícil Aqui o negócio é meio tempo né Ele pode pôr Liviano no próximo turno Mandando descartar São várias possibilidades aí Eu vou Que complicado pôr Eu vou de vai Eu vou e o pessoal fala Quanto mais cedo entra melhor Então mas onde vai eu né Espero não ter errado a mente Não ter errado a decisão aí Três manas Se for o Liliana Eu não tenho nem ideia do que eu vou descartar Fulminitor Fulminitor é menos pior Ainda bem que eu coloquei o Vile Ainda bem que eu coloquei o Vile Já sacrificou uma Land Toquei Eu tenho outra Não vai me prejudicar tanto assim Ao longo do tempo Pode ser que Eu prefiro isso Do que alguma ameaça maior Freebooter Vamos ver o que tem na mão dele Já Já tirar agora Seja lá o que for De ameaça mais complicada Especialmente o MES Remover A gente tira agora E daí a gente complementa Com o MES Remover No próximo turno Nossa Nossa O duro que ele vai conseguir Colocar a Razorete Mas vamos tirar o Terminate aqui A mão dele é essa Se tivesse dois marcadores Aqui ou se aquela Land Não se aquela Land Não ia adiantar nada Bem não ia adiantar de qualquer forma Tem a Blood Crypt Agora E já vai entrar de Razorete A Razorete Já vai entrar batendo Não Só que tem um problema A Razorete Eu já tenho que mandar Para o saco A gente tem Reflector Mage Né Poulos O cenário ideal Agora para mim Seria uma Land Ok Não é dos piores Não é dos piores Tá A gente vai colocar Um Dork Não A gente vai colocar O Thalias Um Dork Thalia Ok Próximo turno A gente manda o Reflector Mage Com a Razorete Para o topo E Daí a gente nomeia Com o Madly Mage Então vamos lá Dork Para a gente bater mais Espera aí Você E aí a gente Ah Fiz o contrário Mas enfim Tudo bem Não ia ter muito como mesmo Poderia ter colocado Um marcador a mais Eu prefiro o da Thalia Enfim Não importa nesse momento Tudo vai virar Jump Block Então o Freebooterzinho Batendo um a mais Aí Quem vai salvar a nossa vida Eles vão ser os Reflector Mage Por isso que é muito importante De não perder Esse Edervaio Apesar que a gente tem o Dork Não está tão descomplicado Assim A gente não pode tomar Mesmo Agora Foi uma Land Que ele comprou Vai ter Descartes Fatal Push Vai voltar o Terminate Para a mão dele Vai fazer um estrago Meu amigo Vai fazer um estrago Meu amigo É Esse é o problema De jogar contra a Jundi Gente É muito pesado De matar a criatura Mas ok Não está dos piores Ele tem uma Razorete Na mão A gente vai mandar Outra Razorete Para a mão dele E vai complementar Com o Madeline Mage Ou seja Ele vai ficar sem ter muito O que baixar Por um tempo Sim A gente quer Outro Edervaio Não A gente não queria isso Mas vamos lá Sim Reflector Mage Volta para a sua mão Ele tem duas Razoretes na mão E duas Razoretes Que não serão baixadas Ganhamos um tempinho Mas ele tem uma Ravina Ainda online ali Razorete The Fervent E vamos bater Com o Nabor High Arc Porque não É um Divida Que faz toda a diferença Faz toda a diferença Beleza Comprou outra Ravina Ele pode transformar Ravina Para bater E provavelmente Isso que ele vai fazer Ok No próximo turno A gente vai tentar Fazer a trick Do Reflector Mage Voltando essa Ravina Para a mão dele Agora A gente não vai fazer Absolutamente nada A gente vai tomar Esses quatro Dessa Ravina aí Lindamente Sem reclamar Usa o Eder Vardaville No Não quero Outro Nobre Isso é legal Isso é legal Então vamos lá Nós vamos colocar Um Nobre A gente vai bater Só com o Reflector Mage Ok E a gente vai pôr Um Eder Vardaville Que está aqui mesmo E a ideia É justamente De colocar o Reflector Mage Instant Speed Depois Na próxima Se a gente precisar Não Reflector Mage Batendo quatro Tomara que ele não Cumpre o Removal Meu Deus do céu Não cumpre o Removal Inquisition No Close Leck É Se a gente não baixar A gente vai perder Ok Sim Entra o Reflector Mage Então Deixa o Close Leck dele Pra nada Ele ainda tem As duas Razoretes na mão É É hora de começar A dar Chump Block Na Ravina dele Com o Nambu High Rack E aí A gente bate Dois Quatro Seis Se tudo acontecer Do jeito Mais ou menos A gente tá Indo legal É Ele transformou A Ravina aí Vai bater de novo Certíssimo Faria o mesmo Ele usou Inquisition Certinho Porque a ideia Nossa É justamente Voltar Essa Ravina Pra mão dele E agora sim Ela vai ganhar Um marcador Ela tá gigante Essa Ravina Gigante A gente não pode Tomar essa Ravina Ok Eu tenho Eu posso bloquear Com o Nambu High Rack Continua batendo Seis É É isso mesmo Vou Defender com o Dork Aqui E a gente bate Na volta Mais seis Vamos ver O nosso Dral Qual que é Esse É o primeiro Não quero E esse aqui Eu quero Planícia É Eu vou deixar Essa planícia Na mão Pra atrair Descartes E nós vamos Bater seis Sobra ainda Mais um Sobra mais Um Jump Block Aí Se precisa A gente Até que Apesar que a gente Pode A gente pode Levar Um Cinco de dano Cinco seis No caso Ela vai bater Relativamente Confortável Deixa eu fechar Aqui A gente já tem Fatal Push Ah Aí Doeu Aí Doeu É Ele vai baixar A Razorete Dele Tem um top deck No fatal push Aí vai entrar A Razorete Ele tem mais uma Na mão ainda Pelo menos A gente não tomou Nenhum ataque A ideia agora É a gente Comprar O Fantasmo Ou o Fantasmo Ou o Fantasmo Ou o Image Para voltar A Razorete Novamente Para a mão Dele Para ganhar Ou um outro Reflector Mage Ou A gente pode É Se ele bater Agora eu vou levar Não Ele não bateu Porque ele ia morrer Na volta Então a gente pode Comprar Reflector Mage Fantasmo Image Ou Mantis Hider Beleza Tá lá Eu posso Copiar Até a Razorete Dele De repente Não Né A gente vai Comprar Fantasmo Image Para Reflector Mage Volta A Razorete E vamos Bater Felizes Meu Deus Que match Incrivelmente Dura Ah A gente sabe Que uma das cartas É Razorete A outra das cartas Também é Razorete Então a gente bate Quatro Justíssimo Aí Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Pessoal Muito obrigado E até logo Tchau